Quem passar naquela estrada, vê uma casinha amarela e uma varanda enfeitada e um canário na janela. Tenho um jardim, um pé de jazmim, feliz assim eu vivo com ela. Sarto da cama cantando, bem antes que o sol esquente, no fogão tá me esperando. Um cafezinho bem quente, tomo um golinho e vou pro caminho, e um cigarrinho eu pito contente. Levo um maço. Minha vida é uma beleza, diz até que eu sou graúdo. Eu tenho a maior riqueza, meu bando de barrigudo. Minha morada não farta nada, com minha amada nós tem de tudo. Agora eu vou pedir pra dona felicidade, pra ela nunca mais sair do meu rancho de saudade. Se ela atender e eu merecer, feliz você pra eternidade.